Milhares de pessoas no oeste do Canadá continuam deslocadas das suas casas, uma vez que os incêndios florestais ameaçavam as suas comunidades, dando origem a ordens de alertas de evacuação. Em British Columbia, uma área cada vez maior em torno da comunidade de Fort Nelson, no nordeste do país, está a ser evacuada, com o incêndio de Parker Lake a arder nas proximidades e o incêndio de Patrick Creek de maiores dimensões. Ambos os incêndios estão listados no Serviço de Incêndios Florestais de British Columbia, com o incêndio de Parker Lake a medir 80 km² e o incêndio de Patrick Creek a cobrir uns impressionantes 464 km². As condições variáveis dos incêndios no nordeste de British Columbia obrigaram a Royal Canadian Mounted Police a deslocarem dos seus pontos de controle de segurança para fora do Fort Nelson. O presidente da Câmara, Rob Fraser, lançou um apelo aos residentes para não tentarem regressar às suas casas durante a ausência da Royal Canadian Mounted Police. Embora o incêndio florestal da Parker Lake seja o incêndio que desencandeou a evacuação da área de Fort Nelson, especialistas em comportamentos dos incêndios afirmam que o incêndio de Patrick Creek, a cerca de 25 km a norte da comunidade, cresceu substancialmente no início desta semana, devido aos ventos fortes.